A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais uma grande oportunidade nesta nossa reencarnação, estudando esse livro Paulo Estevam, no nosso programa, que se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos no capítulo 7 do livro Paulo Estevam, o título do capítulo se chama As Primeiras Perseguições, que Saulo faz na Casa do Caminho, nesse momento ele já prendeu Estevam, ele agora tem a intenção de ir na Casa do Caminho, prender Pedro e acabar com a Casa do Caminho. O nosso programa tem o título Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque cada página lida, nós temos assim um grande ensinamento de como fazer ou como não fazer, mas esse espírito amigo, ele está sempre, toda a sua trajetória é uma trajetória de ensinamentos. E que muitas das vezes nós falamos assim, ah, a gente tem filhos, mas filhos não vêm com o manual. A gente reencarna, mas não vem, não reencarna com o manual. Reencarna sim, com o manual sim. Nós temos o grande manual da vida, de como viver bem, como desencarnar bem, como fazer um planejamento reencarnatório, como fazer um planejamento com a visão de progresso e promoção espiritual. A questão é que o manual está à nossa frente, só tem um detalhe, nós não temos hábito de ler manuais. Então, esse livro, Paulo Estevam, é um grande manual, se nós formos inteligentes e compreender esse livro. Porque, geralmente, nós somos espertos. E o esperto é aquele que está sempre buscando um atalho, está sempre querendo se dar bem. O inteligente é aquele que tem uma visão de futuro, das consequências. Então, a gente aprende aqui agora, nesse capítulo, essa diferença entre ser esperto e ser inteligente. O Gamaliel é um personagem desse livro que é reconhecido por todos, inclusive pelo Saulo, como uma pessoa de bom senso, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa tranquila, apaziguadora. Tanto que o Saulo não chama ele para fazer parte do julgamento do Estevam e, assim, também para incrementar essa decisão de Saulo de visitar a Casa do Caminho, com o objetivo de detonar a Casa do Caminho. Mas, o Gamaliel, ele vai à Casa do Caminho também, né? Então, neste momento, nós estamos na página 114 desse meu livro, e o Emmanuel diz assim, que Gamaliel não só recebeu cavalheiriscamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. Ou seja, ele recebe o convite para ir à Casa do Caminho. E o Emmanuel continua. Em tabuladas as combinações, o sábio Rabino deu entrada na casa, pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, Esclareceu relativamente aos feitos verificados, e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandona. Então, vejam essa cordialidade entre o Pedro, entre o Gamaliel, essa cordialidade entre as religiões, porque aqui o Gamaliel, ele era um judeu, e o Pedro é um cristão. Mas o que é importante, o respeito, o que é importante, é todos nós estarmos no mesmo propósito de fazer o bem. A religião, ela é boa quando a gente analisa e vê o quanto ela nos torna, nos facilita, nos incentiva para sermos pessoas melhores. Então, nesse momento aqui, o Emmanuel diz que o Pedro carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia, em pergaminho, de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração. Olha esse ensinamento aqui que a gente está recebendo, desse tratamento cordial. Eu já vi tantas vezes os espíritos atuando assim em consultas, recebendo pessoas de várias religiões, mas tratando com tanto respeito, e teve uma vez que eu participei de um atendimento muito interessante. Estava o espírito, o doutor Ema, trabalhando lá com um médium, e o paciente era um pastor, um pastor evangélico, de um segmento de uma igreja bastante ortodoxa, só que ele estava com problema na saúde do filho dele, e ele não conseguia resolver. Então, ele soube desse atendimento médico espiritual, e ele levou o filho. E eu fiz a recepção dele com esse filho, e ele, para mim, falou o seguinte, olha, eu soube daqui desse lugar, então eu trouxe meu filho, mas eu não quero participar da consulta. Eu vou ficar aqui fora. Eu falei, mas não é seu filho? Ele é. Eu falei, mas por que? Ele falou assim, não, porque eu não acredito nessas coisas. Essas coisas não existem. Eu falei, olha, mas se não existe, por que você trouxe seu filho? Seu filho é importante para você? Ele é. Eu falei, mas se você não acredita, por que você trouxe seu filho? Ele é, porque eu não consigo, não tenho mais solução. Então, só me resta vir aqui. Eu falei, e o senhor gosta do seu filho? Ele disse, sim. Eu falei, mas se você gosta do seu filho, o senhor vai deixar seu filho entrar numa sala e conversar com um espírito, que o senhor não acredita? E o que o senhor nem sabe? Como é que o senhor vai ficar se sentindo? Não é melhor o senhor entrar com ele? Enfim, convenci o homem e ele entrou. E ele entrou muito, muito assim, desconfortável. E foi muito interessante que o espírito se aproximou dele e deu as boas-vindas e falou da importância dele de ser pastor na igreja dele. E foi muito interessante. Eu vi um diálogo, assim, muito incrível, porque o espírito falou com ele tudo sobre a doutrina espírita, mas tudo no Velho Testamento. Ele falou da imortalidade da alma, contando lá, apontando lá as passagens do Velho Testamento. Ele falou da comunicabilidade dos espíritos, também dentro do Velho Testamento. Falou dos mundos habitados, falou de reencarnação. Olha, foi uma aula, assim, para mim, incrível. E o espírito dizendo que a missão dele era ser pastor mesmo, dentro daquele segmento. E que, inclusive, o que o filho estava tendo era mediunidade. E aí explicou para ele como fazer. Mas dizendo também que aquele filho, com muito fluido, inclusive fluidos de cura, fluidos, assim, com compromisso mesmo, de médium, de cura, mas dizendo que todo o compromisso dele era dentro da igreja evangélica, sim. Então, para ele ter um olhar amoroso para aquele filho. E o pastor ficou, assim, embevecido com aquela história. E depois nós conversamos bastante. E aí a gente vê, fazendo um paralelo com esse caso que eu contei, que no livro Obreiros da Vida Eterna, que é do André Luiz, pelo espírito André Luiz, pelo médio Chico Xavier, tem um caso lá de desencarne de uma senhora que ela é evangélica. Ela é da igreja presbiteriana. Sendo que eles falam que ela veio do nosso lar, ela é um espírito ligada ao nosso lar, mas com muitos compromissos, assim, na questão da religião. E nesta reencarnação, ela veio justamente para divulgar Jesus, divulgar o evangelho, no segmento dessa igreja evangélica. Então, mostrando com esse ensinamento aqui, desse momento, do Gamaliel, um judeu rabino de grande projeção. Ele tem uma hierarquia religiosa muito grande. E o Pedro, que era pescador, ou seja, até num sistema econômico inferior ao do Gamaliel, mas um cristão. Então, nesse momento, essa cordialidade, ela é tratada entre duas pessoas que compreendem as religiões que escolheram. Então, fica aqui esse grande ensinamento para nós. E o Emmanuel continua falando assim, Dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação todos os programas da igreja humilde, Simão conduziu Gamaliel a todas as dependências. Chegados à longa enfermaria, em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que lhe deparava nos olhos espantados. Em leitos acolhedores, via idosos de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esqualidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivesse na presença de um pai. Olha esse ensinamento da sensibilidade do Gamaliel, de estar olhando um trabalho e realmente estar enxergando. Como Jesus fala, precisamos ter olhos de ver, porque senão as coisas passam na nossa frente e nós não despertamos esse olhar para realmente vermos o que está à nossa frente. E aí o Emmanuel continua, não dera ainda dez passos em torno dos móveis simples e limpos quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente e o diálogo se travou sem preâmbulos. Gamaliel fala admirado, Samônio, tu aqui? Pois será possível que abandonasse Cesareia? E o Samônio falou, Ah, sois vós, senhor. Ainda bem que um dos meus compatricios e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz impedindo-o de continuar. E o Gamaliel perguntou, Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão tuas propriedades da Samaria? Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Decorri da longa pausa em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Ah, senhor, como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo, lá em Cesareia, fugiram sem que os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens. Assenhoraram-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro. Que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para cúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram, como se foram criminosos sentenciados à morte. Sentei tanto abandono e tanta fome. Experimentei tamanhas necessidades. Talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas do passado. E o Emmanuel agora narra o seguinte. Ouvindo o relato doloroso, Gamaliel tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Então, é um outro ensinamento aqui. Os relacionamentos que são fortalecidos com bases materiais. Que é aquele relacionamento tanto de amigos, familiares. São os relacionamentos que eles... O que se liga são as coisas efêmeras. As coisas que começam e que acabam. Festas, viagens, encontros, fortuitos. Quando a gente apenas encontra essas pessoas para literalmente jogar a conversa fora. Ou seja, não se aprofunda, não cria raízes. E muitas das vezes, com as famílias mesmas. Que moramos juntos, não temos intimidade. Não temos momentos de encontros. De aprofundamento de ideias. Quantas pessoas que eu conheço que dizem para mim assim. Eu não conheço quem é meu filho. Eu nunca conversei com meu filho. Eu não sei quem é meu marido. Eu não sei quem é minha esposa. Eu não sei nada sobre eles. E moram juntos, no mesmo teto. Este é um grande ensinamento. Nós precisamos investir nos nossos relacionamentos. Acostumar a conversar. Só que, geralmente é assim. Ah, eu tenho um adolescente em casa e a gente não conversa. Mas só que o problema do adolescente, ele não surge na adolescência. Na adolescência, é uma consequência. Mas a causa é lá na infância. Nós precisamos conversar com as crianças. Ter longas conversas. Treinar a mente da criança para conversar. Por exemplo, lá no abrigo, nós temos uma oficina que se chama Conversa de Quintal. É onde se conversa. A gente faz uma rodinha. E nessa rodinha se conversa. Não se jola conversa fora. Mas se conversa sempre um tema que seja comum, que todos desejam aquele tema. Mas que a gente conversa perguntando o que um acha, qual é a ideia do outro, o desenvolvimento do pensamento do outro, a experiência. Então, nós treinamos as crianças para elas conversarem. E conversa, ela tem começo, meio e fim. Ela tem um propósito. Nós não podemos nos acostumar com jogar conversa fora. Às vezes, pode ir numa festa e fica-se horas numa festa jogando conversa fora. Matando o tempo. Literalmente matando o tempo. Então, nesses momentos que nós precisamos conversar, nós estamos o quê? Destreinados a conversar. E aí, tudo fica pautado, alicerçado na questão da matéria. Então, quando a matéria fica feia, doente, apodrecida, envelhecida, ela não serve. Então, nós transformamos as pessoas em coisas. então, esta coisa já ficou velha, ela passa para trás, é descartada. E assim, nós vamos nos habituando a descartar as pessoas. Então, nós precisamos, esse aqui é um grande ensinamento, e a gente precisa realmente investir nas pessoas, investir nesse sentimento de conversa, de ligar para a pessoa e perguntar como você vai, e escutar como a pessoa vai, e entender o caso, aquela conversa, se estender em cima daquela conversa. Então, isso é estabelecer realmente diálogo. E o Emmanuel continua. Depois de pequeno interregno, em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas com voz pausada, continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede. Quando um carroceiro humilde, apiedado, me encolheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Olha, outro ensinamento. Alguém pescou ele e levou ele até a casa. E nós precisamos ficar atentos a esse socorro. Esta aqui é na prática qual parábola? A parábola do bom samaritano. Ele literalmente estava caído e passou alguém que o socorreu e levou até um socorro mais efetivo. Esse é um grande ensinamento, essa parábola do bom samaritano para todos nós. E o Emmanuel diz que Gamaliel não sabia como externar sua surpresa. Tal a emoção que ele vibrava no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado. acostumando-se à prática do bem sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. Esse ensinamento aqui também é incrível. Ajudar sem cogitar os antecedentes do socorrido. porque senão, neste levantamento dos antecedentes, muitas vezes nos deparamos com um homem velho querendo se tornar um novo homem. Mais que a nossa lembrança, muitas vezes a nossa crueldade de ficar relembrando a pessoa os erros do passado, muitas vezes nós impedimos de alguém crescer. Então, é muito importante quem não tem um passado complicado, ou nesta reencarnação, ou das vidas passadas, mas que a vontade de ajudar ela seja sempre voltada ao futuro. Nós não podemos dizer que o fulano não tem jeito, o fulano está perdido, mesmo porque analisando o Saulo, nós poderíamos dizer este espírito está perdido, ele está tão alicerçado na maldade que este aqui nunca vai ter jeito, vai precisar de muitas e muitas reencarnações. E o grande ensinamento de Saulo é despertando a potência da alma da vontade, querendo ser alguém melhor, despertando a potência da alma do livre arbítrio, escolhendo ser melhor, ele realmente nos ensina que Saulo pode e vira Paulo sim. E esse poder de transformação está em nossas mãos. Então, encerramos agora com esse grande ensinamento. Muita paz a todos. você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Próxima. 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 A CIDADE NO BRASIL